Meu nome é Adélia Cavalcante, eu sou servidora pública federal e também sou coach. Esse curso do professor Wallace, ele trouxe dois grandes ganhos para mim. Porque antes de ser uma profissional do coach, eu sou uma pessoa que também precisa de cuidados e que precisa fazer transformação na sua própria vida e fazer uma limpeza na sua própria vida. Então, eu tive esses dois ganhos. Eu me cuidei, eu aprendi a me cuidar, eu aprendi a reformular a minha vida, acessar a minha farmácia interna, como também vou levar esses conhecimentos para os meus clientes. Aconselho fortemente a todos que façam, que é uma transformação de vida. Você passa a ver a vida sobre uma outra ótica. Aconselho todo mundo a fazer.